O encantamento dos jovens pela motocicleta tem custado a vida de muitos deles. Mesmo proibida a condução de automotores por adolescentes, grande parte dos meninos começa logo cedo a guiar moto. Foi o que aconteceu com o jovem Flávio Ramalho de Souza, de apenas 15 anos, que residia com a mãe e mais três irmãos no conjunto Chicó Vieira, em Conceição. O adolescente sofreu um acidente quando guiava uma moto no dia 25 de maio e não resistiu. Uma grande dor para a mãe, as duas irmãs e um irmão de 12 anos. Mas essa não foi a única família a perder um filho por acidente de moto em Conceição nos últimos 15 dias. No dia 8 de junho passado, o jovem Carlos Maciel Pereira de Souza, de 24 anos, morador da rua Prefeito João Fausto, também sofreu um acidente de moto. Foi na rodovia PB400. Hospitalizado, ele não resistiu. Seu acertamento ocorreu dois dias depois. Mais uma família inutada. Para muitos jovens, a motocicleta significa status social, maior chance de se dar bem com as garotas e a possibilidade de buscar diversão nos lugares mais distantes. Mas o trânsito é regido por leis e normas. Desconhecer isso termina sendo fatal para muita gente. Obrigado. 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 Obrigado.